A retirada faz parte de uma estratégia das forças de segurança para tentar controlar melhor as áreas ameaçadas pelos insurgentes. A retirada foi feita, mas vamos reimplantar o exército nessas regiões para segurar um melhor domínio e unificar as áreas mais uma vez com controle total. Testemunhas afirmaram no sábado que os rebeldes haviam tomado a cidade de Al-Qaim e o posto de controle na fronteira com a Síria. Muitos também afirmaram que os insurgentes entraram no sábado à noite em locais da província de Al-Ambar, onde já controlam desde janeiro a cidade de Faluja. Durante a ofensiva, iniciada em 9 de junho e liderada pelos jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e no Levante, os insurgentes sunitas tomaram o controle de várias outras regiões. Entre elas está Mossul, a segunda maior cidade do país. Após a derrota das tropas iraquianas nos primeiros dias da ofensiva, as forças de segurança tentam agora recuperar terreno e combater os jihadistas. Após a derrota das tropas iraquianas nos primeiros dias da ofensiva, as forças de segurança tentam agora recuperar a cidade de Al-Qaim e a cidade de Al-Qaim e a cidade de Al-Qaim.